Assim como vai ter agora a reportagem Já tá mandando aí, mas tá bom, eu não vou falar Assim como vai ter agora a reportagem Sobre a volta aos treinamentos, tá todo mundo trabalhando, fazendo exame Vê aí como é que tá a história aqui, vai A Ilha do Retiro ficou movimentada Até Patrick, um dos últimos contratados pelo esporte Se submeteu ao exame pra descartar a presença do novo coronavírus no organismo Os jogadores também receberam uma mochila com uniformes e materiais individuais É, a gente tá com muita vontade nessa volta aí Na verdade, bateu muita saudade do treinamento, do futebol É o que a gente apasiona Mas tinha que tomar essa explicação aí por a saúde de nós e de outras pessoas E a gente tá com muita expectativa e tomara que a torcida também Daqui a pouco já tá todo mundo na ilha Os profissionais cujo resultado do teste der negativo Vão se reapresentar ao clube na segunda-feira, dia 15 É pra quando tá marcada a volta aos treinamentos aqui em Pernambuco Claro, esse retorno vai ser cheio de restrições A volta do treino será realizada dividindo-se basicamente em três grupos Nós devemos utilizar em torno dos três campos Cada campo deverá compor com cinco atletas Com espaçamento em torno de 20 metros entre cada um E a gente vai fazer dois turnos Nós temos 37 atletas, então a gente espera que em dois turnos durante o período da manhã A gente consiga treinar todo mundo Os grupos serão divididos de acordo com o resultado dos testes O grupo que tiver já contato com a doença, no caso é GG positivo A gente vai separá-lo e vai poder treinar todos juntos E o grupo que não tiver contato com a doença ainda Eles são mais susceptíveis, então eles vão fazer parte de outro grupo inicialmente O treinador Daniel Paulista e até o presidente do esporte foram testados Já o Náutico começou os exames na manhã desta sexta-feira O protocolo da reapresentação, também no dia 15, foi divulgado Inclusive tá proibido o compartilhamento de copos e garrafas Como antes acontecia e era bastante normal A data pro retorno dos jogos aqui em Pernambuco não tá confirmada Mas a federação pensa em voltar entre 5 e 10 de julho Isso vai depender da questão de saúde pública, da evolução dos casos Graças a Deus Pernambuco tá numa decrescente E a gente espera que realmente continue melhorando, diminuindo esse número Até que se tenha tranquilidade pra voltar Essas três semanas, voltando no dia 15, elas dariam pro dia 5 de julho Quanto mais tempo você tiver pra se preparar, é melhor Agora eu entendo que a gente tendo essas três semanas, já dá a gente uma condição mínima de preparação pra entrar em campo Lembrando que a federação deve disponibilizar 60 testes pra cada equipe que disputa o pernambucano Mas o Santa, por exemplo, estima fazer o exame em cerca de 85 a 100 pessoas E mesmo quando os treinos começarem, o acompanhamento vai existir Cada atleta terá seu equipamento individualizado Não usará as dependências da vestiária Treina, vai pra casa Ao chegar em casa à noite, nos responde um questionário clínico com perguntas Pra que a gente possa ter certeza de que ele tá evoluindo bem Se tem ok nosso, no outro dia volta a treinar E durante esse processo nós faremos uns novos testes Principalmente se tivermos algum paciente, algum atleta que apresente sintomatologia Grande parte do protocolo de trabalho pós-pandemia dos clubes brasileiros é inspirada nos times alemães O futebol da Alemanha voltou há três semanas Mas por conta do tempo em que os jogadores ficaram parados O número de lesões musculares teria aumentado depois do retorno dos jogos Nunca tivemos uma parada tão grande das atividades Então a gente espera que as autoridades que administrem o futebol Dêem um prazo adequado para a volta às atividades Em torno, a gente pensa em torno de um mês de preparação física Pra gente ter alguma chance de ter uma diminuição na lesão Os clubes daqui de Pernambuco devem lutar Pra que o tempo de preparação física pra retomada dos jogos Seja o maior possível Principalmente porque a sequência de partidas vai ser pesada E o intervalo entre as rodadas, bem curto Por isso o Náutico não descarta aumentar o elenco Que hoje gira em torno de 30 jogadores A gente tem que buscar que cada posição tenha no mínimo dois atletas de confiança Por quê? A gente vai ter jogos com intervalos de 48 horas Então vai ser muito comum um atleta jogar um jogo e não jogar outro A gente tem que buscar que cada vez seja um atleta jogar um jogador